Gente, agora, né, vamos começar aqui a mexer no quarto da minha filha. Já vai ser um outro dia, um outro vídeo, na verdade. É o mesmo dia, a gente acabou de terminar ali o quarto do meu filho, do Brian. E agora a gente vai começar a mexer aqui no quarto da minha filha, aqui no quarto da Agatha. Vai ficar algumas coisas pra fazer depois, porque a gente já viu aqui, né, meninas, que vai ter algumas coisas que não vai dar pra fazer hoje, porque também já tá à noite, enfim. E a gente quer, a gente vai planejar aí, mas enfim, gente, eu vou mostrar aqui tudinho pra vocês o que a gente foi fazendo aqui, a gente vai dar uma leve mudadinha aqui no quarto dela, e é isso. Então, vou mostrar pra vocês como é que tá aqui o quarto dela. Amor, eu acho melhor a gente trocar essa luz, hein? Tá muito escuro esse quarto com essa luz dela. Acho que era bom pegar a luz do corredor, mas enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, tá desse jeito o quarto dela. Tiramos ali a cortina, a gente deixou a cama aqui, ó, do Brian. Aí eu tirei ali a cabeceira, ó, tá vendo? É isso aqui, ó, que vai ficar pra fazer depois, gente, porque a gente vai ter que pintar aqui, ó. Eu não vou tirar essas cabeceiras aqui agora, essas duas ali, vai ficar assim por enquanto. Porque depois eu quero tirar essas aqui, que na verdade, gente, eu quero trocar essa cabeceira aqui. Então, ai, pessoa muito decisa, né, mas vai ficar assim por enquanto, né? É, aí eu quero, é, a gente vai mexer ali depois, né, pintar, é, vamos ver o que a gente vai bolar ali. E aí eu vou tirar só depois pra não ficar muito feio, porque aquela parte ali, ó, a gente não pintou, né? Isso, amor, aquela parte ali a gente não pintou, tá vendo? E ela tava ali com a cabeceira, e ó, como é que ficou, tá vendo? Aí depois a gente quer vir bolar aqui mais umas montanhas aqui no rosa, pra poder tampar aquilo ali. Mas é isso, meninas, eu vou trocar a luz aqui, meu esposo vai trocar a luz? Dá. Vou desligar, eu vou deixar sendo escuro. Tchau! Vai trocar a luz pra ver se melhora, porque tá muito escuro o quarto, gente. Meu Deus, não sei porquê. Melhorou? Eu acho que não... Eu acho que melhorou sim. Eu acho que melhorou, ela é mais branca, sei lá, o que vocês acharam aí, meninas? Eu achei que melhorou. Mas é isso, gente, bora começar logo a organizar aqui, porque eu já tô morta daquele quarto, do Brian lá. Agora é seu quarto, né? É. Vamos lá agora? Bora lá. Deixar aqui no seu quarto, deixar lindo. Bora lá. É isso aí. Então, bate aqui. Bora lá, mãos à obra. Enquanto isso o quê? Enquanto isso eu vou fazer uma cabana. Toma lá. Você falou que você me precisava fazer uma... Like a cargo, you will carry me I just hope you know my depth Even though it makes no sense Sometimes I'm broken Too much of emotions Sometimes I'm delighted Don't wanna pick a fight with Everything seems so good I guess I can't help myself Would you call me if I'm in the dark? I'm calling up cause I'm right under the stars Would you wanna hold me leaving this mark? Baby, I'm the one who's breaking hearts One who's breaking I said that I needed you Like a late night with someone that I knew I just hope you won't get hurt I just hope you've been through worse Sometimes I'm broken Too much of emotions Sometimes I'm delighted Don't wanna pick a fight with Everything seems so good I guess I can't help myself Would you call me if I'm in the dark? I'm calling up cause I'm right under the stars Would you wanna hold me leaving this mark? But baby, I'm the one who's breaking hearts The one who's breaking Sometimes I'm broken Sometimes I'm broken Too much of emotions Sometimes I'm delighted Don't wanna pick a fight with Dead head Everything seems so good I guess I can't help myself Would you call me if I'm in the dark? I'm calling up cause I'm right under the stars Would you wanna hold me leaving this mark? Baby, I'm the one who's breaking hearts Someone who's breaking it I know you got it You got a devil in your mind I never thought this But in the end I think we're fine Bom, meninas, colocamos a cortina aqui Olha, eu quis esse varãozinho rosa, sabe? Que eu achei bem bonitinho ele Aí ali aqueles quadrinhos Ele vai ficar ali por enquanto Porque os quadrinhos dela A gente encontrou uns quadrinhos lá na loja E meu esposo vai buscar depois Eles são a cor mais linda, gente Branquinho, vai ficar lindo, Adão Amor, aqueles quadrinhos vão ficar lindos ali, né? Vai Trocar, né? Colocar acho que só aqueles dois lá Não vai dar pra pegar três Porque senão vai ficar muito Aí não dá Mas aí, ó Aqui, ó Aqui que eu tava falando pra vocês, tá vendo? A gente deixou aqui por enquanto Aí depois a gente vai vir aqui e vai mexer ali, tá vendo? Aí vai deixar aqui assim também, ó Por enquanto Os brinquedos dela vai ficar aqui Que eu ainda vou arrumar certinho ali também Aí aqui é a cama dela E aí eu comprei esses quadrinhos aqui Que eu mostrei pra vocês, inclusive, né? No vídeo do quarto do Brian Eu comprei esses três quadrinhos aqui, olha Eu mostrei pra vocês lá Eu comprando, eu indo atrás das lojas, né? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui Pode ser que nem todo mundo Até eu tenha assistido o vídeo, né? Aí eu peguei esses três quadrinhos aqui, olha Que ela escolheu Eles que escolheram os quadros deles, né? Aí a gente vai colocar aqui também, ó Não sei se vai colocar um do ladinho do outro Ali em cima da cama Ou aqui centralizado Ainda a gente não sabe onde é que vai pôr Tamo decidindo ainda Agora a gente vai trazer a penteadeira Pra poder colocar aqui Porque o meu guarda-roupa Vai ter que ir lá pro meu quarto de volta, né? E não tem lugar lá pra colocar a minha penteadeira também Então a gente vai colocar a penteadeira aqui Aí vamos trazer e fazer isso agora, gente Não tem lugar lá pra colocar a minha penteadeira Não tem lugar lá pra colocar a minha penteadeira Não tem lugar lá pra colocar a minha penteadeira Tchau. 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 Olha só, meninas, decidimos trocar o lado da penteadeira por causa daquela tinta que ficou ali, né, ó. Ficou bem feio aquilo ali, gente. E como a gente não vai conseguir mexer agora, até mexer, né, meninas, então a gente decidiu colocar a penteadeira aqui. A gente também vai tirar aquela outra ali depois. Nós vamos tirar agora, porque senão vai ficar aparecendo, né, aquela parte ali branca, né, porque é bem lá em cima, tá vendo? Aí vai ficar aparecendo aqui, ó. Então por isso que a gente também não vai tirar agora. E o azul a gente também vai pintar depois. Quando a gente for pintar, a gente já vai mexer aqui no de baixo. Aí a gente vai deixar assim. E na verdade, meninas, mesmo eu tirando ali aquela cabeceira, eu não vou tirar a penteadeira daqui, ela gostou nesse canto ali, né, filha? Uhum. Se você gostou nesse canto ali, vai ficar ali, né? É. Então, ela quer nesse canto, então vai ficar ali. A gente só vai tirar depois aquela cabeceira e pintar aquelas coisas de azul ali só e pronto. Aí vai ficar a cama dela aqui, depois eu vou comprar um criado pra pôr aqui e um lá no quarto do Brian. E aí esse lado de cá ficou assim, ó. Os brinquedos dela aqui e a bancadinha ali, disso tudo. E aí os outros dois quadrinhos vão ficar ali. Porém, eu tava pensando de colocar os três quadrinhos que a gente vai comprar, que a gente vai buscar aqui também, né, amor? Vai ficar legal se a gente colocasse nessa parede de cá pra não ficar vazia. Mas isso daí é depois, né? Eu só sei onde vai essa caixa aqui, né? Onde vai essa caixa. Tá bom. Vai fazer centralizadinho, né? Que ela quer ali, ela quer desse jeito. Centralizadinho ali e naquela parede. Né, amor? Eu falei, vou deixar eles escolher como que eles querem. O bom de colocar a penteadeira ali, meninas, nossa, foi que a gente não vai precisar mexer embaixo. Ai, que benção. Meu Deus. Porque eu já tava agoniada já. Eu acho que a gente tá colocando ali, ó. Os quadrinhos dela. Vai ficar lindinho. Ó, bonitinho. Ai, vai ficar lindo. E ele vai combinar com a cabeceira dela, que é a Rosé. Você quer uma estrela lá ou assim? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Assim. Assim? Aham. Vai combinar muito com a sua cabeceira, filha. Porque a sua cabeceira também é a Rosé, né? E ainda vai combinar. A cortina, olha. Vai ficar tudo lindo o seu quarto. Depois a gente vai colocar o tapete rosa aqui, né? É. E ainda vai combinar, sabe por quê? Aham. Porque aqui a gente tem gato. Uhum. E ali é de gatinho. Ah, por isso que você pegou aquele de gatinho, né? É. Porque você ama gatos, né? Aham. A gente tem a Amora e a Luna, que são lindas. Aham. Nossas amores. E a Amora é mais peluda. Mais peluda e mais gorda, né? É. Então é isso, meninas. Aí eu vou deixar aqui, ó. Vai ficar assim, né? Então, por enquanto, ó. Ficou bonitinho com a cortininha. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai só finalizar aqui, porque o quarto dela não tem muito o que fazer, né? Vou limpar o chão. E a cama dela aqui. E aí eu vou arrumar ali aquela bancadinha. E aí vai ficar assim. Vou pôr o tapete rosa aqui e pronto. Olha que lindinho. Vai ficar lindinho. Vai ficar lindo, né, filha? Você tá muito feliz, né? Outra coisa, meninas, que eu queria falar pra vocês. Por que que a gente decidiu... Na verdade, eu queria colocar o quarto dela lá no quartinho, né? Eu queria fazer o quarto dela lá no quartinho, onde o Brian tá. Porém, meu marido falou que como ela gosta de brincar, né? Que ela ama brincar, gente. Ela pega todas essas coisas aqui. Olha, ele brinca. Ele faz a maior bagunça. Aí ele falou que seria melhor esse quarto, porque é a maior. O Brian, ele não brinca mais. Ele só faz isso aqui, ó. Olha a bagunça, gente. Olha o que que ele faz. Tá vendo? A vida dele é isso aí, ó. Ô, quer ver? Você sabe jogar. Então não tem necessidade. Não precisa mais do que aquilo ali pra ele, né? O quarto ali daquele tamanho já tá ótimo. E é isso, meninas. Eu vou continuar aqui, porque tem um monte de coisa a fazer ainda, né? E ainda, em vez de tudo ser rosa, até seu celular é rosa. É. Que rosa que vai ter. É. Vai ter mesmo. A cortina rosa, o negocinho da linha de cima rosa, o cafete rosa, os quadros rosa, a paredes rosa. A coxa rosa. O quê? Eu vou deixar com o criado, né? Porque daí ficaria, tipo, no... Vou... Impratificar ele. Ficaria tipo pauzinho de brinquedo, só que por aí. Vai ter que deixar ele, porque não... Né? Só que é feia a tampa dele. Por aí, arrumar uma rosa. Você viu que lá naquela loja que a gente foi hoje, tinha... Você ainda falou, seu amor, caixa organizadora. Rosa. Tinha rosa. É isso que eu tô falando, amor. Comprar uma, então, a rosa. Você quer comprar uma lá. Comprar uma lá, aquela lá. Comprar. Amanhã não é a conta, né? É, amanhã não é a conta. Ai, pai, eu tô muito feliz. Eu invento moda, né? Mas fala sério, isso não foi... Não ficou legal, né? Isso aí, minha... Minha santa. Ficou muito legal, mãe. Ficou, né? Aham. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Quartinho finalizado, meninas, por aqui. Olha só. Não tinha muito o que fazer, né? Porque o da Agatha era só organizar aqui, mudar, né? Colocamos o tapete e trazer a penteadeira. Não tinha muito o que fazer. Colocar os quadrinhos, né? Aí eu arrumei a cama dela, ó. Aí ficou assim aqui. Ali tá até a asinha dela. Mas olha só que lindo, gente. Ai, tô muito apaixonada. Ficou muito lindo. Eu só vou trocar essa caixa aqui depois, ó. Eu vou... Meu esposo... A gente foi numa loja hoje e aí a gente viu lá uma rosa e minha esposa vai comprar depois. A rosa. A caixa rosa. Aí ficou assim, meninas. Ela tá pirando, né? Porque ela era doida por causa dessa penteadeira. Aí ela já até arrumou o olhar. Vai ficar assim, vai ficar assim. No final das contas ficou tudo assim. Mas olha só, gente. Ficou lindo, né? Contem aí. Me contem aí nos comentários o que é que vocês acharam. Olha só a cortina. Achei que ficou uma graça. Todo rosa. O cômodo da casa que mais tem rosa, né, amor? Pior. O que mais vai ter rosa. Meu Deus. Aí a gente só vai lá buscar... Tem três quadros aqui, né? Os três quadrinhos, né, amor? Vai ficar legal aqui, ó. Vai ficar bem legal, hein? Eles são lindos, gente. Eles são a moldura branca e aí os desenhos é de nuvenzinhas. Ah, é a coisa mais linda. E eles são do mesmo também que aquele ali, ó. Aí vai ficar lindo depois. Mas é isso, meninas. Agora... Vai pra onde? Pro nosso quarto. Pra onde a gente vai? Tá morrendo, amor. Nosso quarto. Bem de cedo, filha. Bem de cedo. Ai, bem de cedo. Correria. Olha que bagunça. Olha isso, gente. Olha. Aqui tá as peças do guarda-roupa, ó. Olha isso. Por mim, eu nem montava o guarda-roupa hoje. Mas por que que tem que montar? Só por causa disso daqui, ó. Só por causa disso daqui que a gente vai precisar montar o guarda-roupa. Senão eu não montava, sério. Porque eu também tô cansada. Meu Deus do céu. Por mim, eu jogava tudo ali no chão e vamos dormir e amanhã a gente monta. Não? Não. Você sabe que não, né? Ah, então vamos, gente. A gente vai montar aqui rapidinho esse guarda-roupa. Meu Deus do céu. Ainda bem que tem pra fazadeira. E isso aqui tem mais um monte de coisa pra fazer. Porém, a gente vai fazer amanhã e vai ser pra um outro vídeo também, tá, meninas? Mas olha, tem muita coisa pra fazer, gente. Meu Deus. Deixa eu parar de falar e ajudar meu marido aqui. Deixa eu parar de falar. E aí Música 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 Bom meninas, guarda-roupa montado Não tem muito o que fazer Porque como vocês viram aí, meu guarda-roupa é isso aí gente É uma estrutura Nem fundo tem Porque gente, quando eu morava em Guaratuba Eu já contei isso aqui Mas eu sei que tem muita gente nova Quando eu morava em Guaratuba Lá no litoral do Paraná Era muito úmido, muito Vocês não tem nem ideia A gente tinha porta e tinha fundo Só que daí que começou a acontecer, começou a mofar tudinho o fundo As nossas roupas Começou a feder muito o mofo Aí a gente fez o que? Tiramos o fundo E tiramos a porta E a porta virou a bancada do quarto do Brian Que é aquela corzinha clarinha Era aquela porta A porta era daquela lá, entendeu? E aí ficou assim gente Mas nós futuramente queremos arrumar esse guarda-roupa aqui Colocar aqui, fazer aqui em volta dele A de MDF Como é que é? Como é que fala? Tamponamento Tamponamento, né? Colocar fundo E portas Colocar as portas De correr nele de novo Vou comprar um novo Ah, eu não acho Eu acho que dá pra aproveitar isso daqui também Meu marido não quer aproveitar não Já quer comprar logo um novo Mas enfim, meninas É isso aí Aí aqui é bem simples, gente É muito rapidinho assim Pra montar nosso guarda-roupa Ainda vai ficar com a parafusadeira Agora eu vou fazer o que? Vou esperar meu esposo colocar as gavetas ali no lugar E aí eu vou simplesmente só pegar aqui os cabides Colocar ali, ó E colocar as coisas lá em cima de novo E aí vai ter que ficar aqui meu guarda-roupa, né gente? Não tem jeito Mas é isso aí, meninas Agora eu vou dar um talento aqui Esperar meu esposo arrumar ali Pra poder colocar as gavetas E é isso Seguimos aqui filme forte Já é oito horas da noite A gente tá o dia inteirinho mexendo nessas coisas Na verdade o dia inteirinho não A gente começou quatro Era umas três e pouco a gente começou Porque a gente ficou o dia inteirinho na rua Caçando aquele esquadro e aquele varão Pra colocar no quarto das crianças Mas é isso aí, meninas Agora eu vou pegar aqui Esperar meu esposo terminar ali Pra poder começar a guardar as roupas Talk to me nice Talk to me honestly Look in my eyes Don't let it fall on me Say you're a good guy Make me believe it Don't wanna hear it I wanna see you See you have Rewind When we rewind We're so nice We're time You, I Know how To make me feel right To make me feel right I can't help out Show me something Show me something He be more than one thing I be more than less than I do Say you're a good guy Say you're a good guy Make me believe it Don't wanna hear it I wanna see it See you have Rewind When we rewind It feels so nice I can't help out At the sweet talk At the sweet talk At the sweet talk I'm already on my way I'm pulling up Don't be late I'm cutting through All the lanes Lating Sweet talk You need to say Let's tombate No need for no flowers, babe I'm already on my way On my way We've been dancing All night long Riding with you Way too long Don't want nothing Here I know But I'm done waiting Without, without Waste of my time At the sweet talk I'm already on my way I'm pulling up Don't be late I'm cutting through All the lanes Lating Sweet talk You need to say Let's tombate No need for no flowers, babe I'm already on my way On my way Well, my friends Outro day Por aqui, meninas Decidi Finalizar o vídeo Pra vocês Hoje, gente Porque ontem A gente ficou Muito tarde Pra finalizar o vídeo Até a gente terminar tudo E também Tava muito escuro Então eu achei melhor Finalizar o vídeo Aqui pra vocês Agora Pra vocês verem Todos os detalhes Aqui do quartinho dela Durante o dia Como ficou Olha só Ó, ficou assim, meninas Ficou uma gracinha Eu achei que ficou Muito lindo Ó, deixamos ali A penteadeira Ainda temos que pintar Aquelas partes Azul ali E arrancar a cabeceira Como eu falei Pra vocês, né Mas, por enquanto Vai ficar assim, meninas Mas olha só Que lindo que já ficou Olha esse ladinho Aqui, olha Que graça E aí depois Eu só vou trocar Também aquela caixa Ali, ó Vou colocar uma caixa rosa Mas ficou Lindinho, meninas Lindinhas Olha Desse lado aqui Ficou assim E aí desse lado De cá também Olha só Aqui ficou Os brinquedinhos dela E aí depois A gente só vai Acrescentar ali Os quadrinhos, né Eu queria fazer Alguma coisa bem legal Nessa parede Mas acho que Eu vou colocar Só os quadrinhos Ali mesmo E aí o meu quarto Meninas Eu vou mostrar Pra vocês agora Olha só, meninas Meu quarto ficou assim Eu não gosto muito De abrir ali Aquela cortina, gente Porque Essa minha janela aqui Ela é muito grande É um janelão enorme E aí Dá pra ver tudinho, gente Tudinho Dá pra ver De lá de fora Aqui dentro do meu quarto Então Eu não gosto muito De abrir ela Mas quando tá calor Assim, tipo o que hoje Tá bem fresco, sabe Ó Porque choveu bastante De noite E de manhã Agora que deu uma Melhorada aqui no tempo, ó E aí tá vindo um ventinho Bem gostoso aqui Mas tava bem friozinho De manhã Tava muita chuva Não tinha nada de céu ali, gente Só tinha nuvens Então Eu deixo fechada Essa janela aqui Mas quando tá bem calor Aí eu abro ela Mas ficou assim, gente Olha Minha cama aqui Ó Lindo Gente Vocês não têm ideia Que eu já estou tendo Na minha cabeça Eu já estou tendo Algumas ideias Pra mudar aqui A parede do meu quarto Então eu tô querendo Assim, trocar Tirar E eu vou começar Aqui pelo meu quarto Que vai ser Arrancar esse papel De parede E fazer uma outra coisa Que vocês vão ver Que coisa mais linda Que vai ficar, gente Só que isso daí É mais pra frente Não é agora, tá Mas eu já tô falando Porque eu já tô Muito ansiosa Já pra começar a fazer Meninos Porque eu sou assim, né Quando eu coloco Uma coisa na cabeça Eu já começo a planejar Já começo Nossa, ficar doida Pra eu querer fazer Mas enfim Em breve vocês verão O que que eu vou Bolar aqui nessa parede E mais um monte De outras coisas, gente Que eu vou trocar Aqui em casa Aí, olha Eu coloquei o guarda-roupa Aqui Ó Pras meninas Que começaram A me acompanhar agora Antes de eu colocar A minha penteadeira aqui O meu guarda-roupa Era aqui Aí eu mudei O guarda-roupa lá Pro quarto Onde é o quarto do Braia E a gente fez um closet Lá, né Aí eu acabei Trazendo pra cá De volta O guarda-roupa Ficou assim Aquele bolseiro ali Eu ia jogar fora Mas eu não tenho Onde colocar minhas bolsas Né, gente Então vai ficar ali Por enquanto E o guarda-roupa Também vai ficar assim Por enquanto Porque a gente pretende Ou trocar de guarda-roupa Ou reformar esse, né Como vocês viram aí Pelo meu esposo Ele quer trocar de guarda-roupa Mas é isso, meninas Aí eu coloquei Esse tapete aqui, olha Aí ficou assim o quarto Lindo e maravilhoso, meninas Bom, meus amores Então, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado, tá, gente Dessa pequena transformação Aqui em casa Eu até comentei com vocês Lá no Instagram Mas tem muitas meninas Que não me acompanham lá Então eu já vou até aproveitar E deixar aí na telinha Pra vocês no Instagram Eu comentei, gente Que eu demorei um pouquinho Pra trazer o vídeo aqui Do quarto da Agatha Porque eu quero trazer Conteúdos um pouco diferentes, né Eu quero trazer um pouquinho De tudo pra vocês aqui E aí pra não ficar Todos os vídeos De transformação Numa semana só E depois ficar enjoativo Em questão de ter só faxina Essas coisas, gente Então eu tô intercalando, tá Mas por conta disso Pra não ficar enjoativo Pra vocês, tá, meus amores Por isso que eu demorei Um pouquinho Pra trazer o vídeo dela aqui Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Já vai clicando aí Em gostei Que é muito importante, tá, meus amores E já se inscreve Se você for nova por aqui, tá Pra você não perder nenhum vídeo Então é isso, meus amores Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo